Ui! É! Vocês não acostam? Já estou acostumado a esmarrar. Talvez para eu que estou a soltar o mau criado e já. O senhor... O mau criado? Mas não é o criado porquê? Não me diga que os termos também vão à escola. Não vão à esquela, mas é que lhe tem a esquela tudo. Bom, e aqui só para a gente. Eu antes me fui os termos de morte. Que não é os nossos dados. Vê! É que os nossos dados são mais friosos. Marrinhas se conduem. E quando eu não amasse pata... Está descendo. Você não acha que anda para elevar uma rada à mata? Vocês deveriam dar vida lá. Esta é que é a minha vida. Morte aqui em teu banco. Vamos à cova dos ladranhos. Pelo que eu sou, você não pode passar sem estouros. Isto está-me de sangue, hã? Está-me de sangue. Está-me de sangue, meus alheios. Aqueles cada põe-me uma luz na parede para tomar a merda de tangente. Olha, eu digo sinceramente, amigo. Eu não queria ter essa... Nem eu. É muito arriscada. Estou a ouvir uma boa. O que é preciso é ter um homem. Mas... Agora, repare. Você, em vez de me dar uma olhabilhada atrás a uma viola... Não me diga. Não me diga que você também toque. Então? Também quero. É ela que me ajuda a passar doido de morte. Então vá lá. Cante lá para a gente. Venha daí uma cantiguinha. Mas... Já que os senhores estão te insistindo. Lá vá. Vamos lá. 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 A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. Quando o céu dá de canto, a minha vó me honra, se então o gênero gosta tanto, que a gênero se aborra. Quando o gênero se desmaia, eu me volto ao madroto, minha viola não baila, volta-se gênero gosto. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha paixão na rapa, paixão só na pequena, mas da rapa não me escapa, toda a minha gênera. A minha gênera. A minha gênera. Obrigado.